Como é triste viver tão sozinho Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim E me te levou e sozinho eu fiquei Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Tome um copo de cerveja aqui comigo E conte as suas mágoas só pra mim Mas se for chorar não faça cerimônia Ao recordar de um grande amor que teve fim Foi nessa mesa que eu chorei um certo dia As minhas lágrimas rolaram pelo chão Até pensei que o mundo inteiro acabaria Hoje é você quem chora toda esta paixão Tome mais um copo de cerveja Fique um pouco mais nos braços meus Vamos esquecer o nosso passado Lembrar que um dia eu fui seu namorado E o que passou daremos nosso adeus E o que passou daremos nosso adeus E o que passou daremos nosso adeus Eu nasci para te amar Eu nasci para te amar Também quero ser amado Alguns beijos Alguns beijos que medeste Estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo Tem um copre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Meu amor é todo seu Quero ser correspondido Mais valer um amor sincero Do que mil amor fingido Quantas almas vivem tristes Neste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm Um amor no coração Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Que bonito é querer bem Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Amar sempre em segredo Amar sempre em segredo